Ó capivara, ó capivara, formoso roedor O mundo és o maior e como o nosso mar é marrom a tua cor Traçador maior, gaúcho de metal, o Cristo redentor toda a vida deste pau E só pra humilhar, nossa Zé Béa Polar Tira aí ao Chuí, a melhor do mundo é daqui Tu vai, tu foi, tu vem, erramos português como ninguém Até o cinema do Rio Grande é inspiração e o Oscar do Quiquito é imitação E só pra humilhar, nossa Zé Béa Polar Tira aí ao Chuí, a melhor do mundo é daqui Coaíba Rio que é um lagão, pôr do sol mais lindo de se ver Com tua água faço chimarrão, tu deixa no chinelo o Tietê Faxinaldo, soturno travesseiro, espumoso, antagordo e formigueiro Qualquer nome de cidade, aqui tem muita genialidade E só pra humilhar, nossa Zé Béa Polar Tira aí ao Chuí, a melhor do mundo é daqui O segundo hino mais importante do mundo é daqui Polar, a melhor do mundo é daqui Beba com moderação